Se toda manhã eu acordasse do teu lado Eu seria fã de perturbaço no pesador Só pra te ver é pra uma grita Que não dormiu direito Pra te ver balbuciar e afirma Que ainda é muito cedo mesmo sendo quase meio dia Não, nem não, nem não Eu te vejo Juro tinha te roubado Ao som do dijavão Tipo a ladinha atualizado E ao gênio pedi um jardim pra ti Com as flores exaltando seu sorriso todo dia Do mundo fugir, sumir, partir Parceria que não pere Seria... Não, nem não Nem não Se não fosse, se eu não fosse um covarde Chegaria-te E falaria a verdade Mas a perna treme O corpo soa frio Eu gaguejo mesmo quando só te dou um bom 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 dia Se me encarar o coração Se me encarar o coração Dispara-me E em mente Eu suponho que você feliz Seria... Seria... Seria...